Nas rodovias que cortam a região Nordeste Mineira, o trânsito segue normal, ou seja, sem paralisações ou manifestações. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a BR-116 de Freio Inocêncio, a divisa de Minas com Bahia, BR-367, que corta o Vale do Jequichonha, e MGC-418, local conhecido como Estrada do Boi. Todas essas permanecem, então, sem alterações até o momento. A gente está acompanhando de perto, tem a nossa equipe da sucursal lá do Vale do Mucurifo, Antônio Peço e Vitor Cui, a Gisele Ferreira e Rodney Ferreira no Vale do Aço, e aqui a nossa turma de Valadares para acompanhar e atualizar essa manifestação, que tende a ser por todo o Brasil.